Eu estou sem aqui, é só para informar, aliás, para informar não, para dizer o seguinte, nós estamos vendo um movimento, vou tentar ser breve aqui para o seu escova do programa, nós estamos vendo um movimento já há algum tempo, onde qualquer coisa que acontece no Atlético, direciona-se para os quatro R's, direciona-se para o Rodrigo Caetano, manda para o peito do Turco, e aí eu até estou de acordo que com o Turco a coisa piorou, mas eu estou dizendo o seguinte, manda para os quatro R's, manda para o Rodrigo Caetano, manda para o Turco, e acreditem, pasmem, ontem eu vi gente aplicando ao Cuca toda a responsabilidade pelo momento que o Atlético está passando, para o Cuca. Ah não, essa situação está assim porque o Cuca abandonou, ô gente. Então, nas costas dos quatro R's, nas costas do Rodrigo Caetano, nas costas do Turco, nas costas do Cuca, para algumas pessoas, e nas costas dos jogadores? E a responsabilidade dos jogadores? Porque time competitivo dentro de campo, é os jogadores que respondem. Ah não, é assim sim, tem muita gente que faz outros tipos de análise, e todas cabem. Ontem até vi o Oscar Ullis, Oscar Ullis fazendo uma cobrança no Twitter, falou, eu estou vendo todos os programas aqui, comentando a rodada do final de semana. Mas viu, imponderável. E o que não é explicável, com base em números, em estatísticas, isso também precisa ser discutido. Agora, um time competitivo é o que eu tenho identificado. O Atlético é muito pouco competitivo. Falei na Itatiaia semana passada, vou falar aqui agora. Eu tenho birra de jogador que trota em campo, de jogador que abre meio compasso para evitar um cruzamento que vem da lateral de campo. Jogador que vira as costas, quando o jogador arma um chute, vira as costinhas para não tomar bolada. Acho um time pouco competitivo, pouquíssimo competitivo. E falei com uma pessoa do Atlético hoje de manhã, e essa pessoa falou, é um dos problemas sim. Então, quando é que você empurra para os 4X, para o Caetano, para o Turco, para o Cuca e para os jogadores, está tudo de boa? Está tudo de boa? Não pode estar. Sabe por quê? Vê o Palmeiras jogar. Vê o Atlético Paranaense jogar. Vê o Inter jogar. São times mais competitivos. O Corinthians jogar. O Cruzeiro jogar. O América jogar. Todos são mais competitivos que o Atlético. Essa resposta precisa vir dos jogadores. Dos jogadores. Porque eles também são parte importante no processo. Mas a cobrança precisa ser algo fundamental. Responder em campo. Porque quarta-feira tem problema. Eu já vou começar a falar desse problema agora. A informação que eu recebi é que além do Alan e além do Arana, corre o risco do Zarate estar fora a quarta-feira. Olha o tamanho da trozopa para o Cuca armar esse time, devolver confiança e fazer esse time ficar competitivo para a quarta-feira com três problemas seríssimos. Seríssimos. Zelton Novaes. Daqui a pouco eu vou passar pelo Alê, Thiagão, Valú. Quero começar com você. Sobre, primeiro, esquecermos de colocar responsabilidades em todo. Porque quando ganha, quando é campeão de tudo, como foi ano passado, você valoriza, você enche a bola do gol. Aliás, Everson, você também precisa começar a se virar aí e ficar elétrico aí atrás, tá? Aí você joga para goleiros, zagueiros, laterais, meias, os volantes, atacantes, pô, tá todo mundo jogando pra cacete. Então, mas quando cai de rendimento, você põe só na conta do treinador. Aí o diretor de futebol que trouxe, a culpa é do treinador. Ah, os quatro S que não põem mais dinheiro. Ah, o Cuca porque largou lá atrás. Mas e os caras que estão ali? Como é que faz? Tá faltando competição, né, para os jogadores do Atlético. E quando acontece isso, quando a gente passa por esse tema de um time competitivo, um time com vontade, um time com entrega, eu fico muito preocupado desse time virar um time Cazares, que só joga quando quer, só joga quando é pressionado, só joga quando a coisa aperta. Porque eu vou puxar aqui pela memória que esse time, com o domínio do turco ainda, era o turco comandante, fez duas ótimas partidas contra o Flamengo. A primeira no campeonato brasileiro, venceu por 2x0, depois na Copa do Brasil, venceu por 2x1, conseguiu. Foi quando a coisa apertou, quando a água bateu na bunda ou no pescoço desses jogadores, esse time entregou. Então agora é um momento, assim, delicadíssimo para o Atlético. O jogo de quarta-feira, ele praticamente coloca em jogo, coloca em xeque a temporada do Atlético. Porque o campeonato brasileiro ficou dificílio. Se era difícil, com 7 pontos, agora com 10 pontos para o Palmeiras, é uma situação complicadíssima. O Atlético vive hoje pensando na quarta-feira e que a quarta-feira venha a ser bem diferente do que foi o domingo, porque foi horroroso. Aio, aio. É, para quem não domina o idioma, aio off the tiger. Olhos de tigre. Olhos de tigre. Agora, você tem notado o time pouco competitivo? Ah, tem uma coisa que é geral no futebol, que é o seguinte, quem já jantou não tem fome. E se é geral no futebol, aí você vai me dar o exemplo que eu sei que você está coçando para falar do Palmeiras. Mas o Palmeiras, se você for lembrar, o Abel, que é o dono do clube, ele é o dono do clube. E tem resultado e prova que merece esse título aí de rei do Palmeiras, porque realmente ele retorna. Ele mandou uns caras embora. Pode pegar aí, cara que a torcida gostava. Felipe Melo, o William, Jailson, o Patrick de Paula por comportamento. O Verão não seria vendido se tivesse um comportamento exemplar. O Devers, o gol do título. Então, aí você dá uma mexida. De modo geral, é isso. Agora, eu prefiro, eu não sou bom de natação, mas a água na bunda tem algum problema, não? Não, não. Nenhum, né? Porque senão eu fico maluco. Mas eu acho que você tem que dividir essa responsabilidade. Se o jogador está no trote ladrão, está dando um migué, quem tem que cobrar é a direção e o treinador. Tem que botar quem corre mais para jogar, quem está com mais vontade e tal. Então, eu divido um pouco essa responsabilidade entre todo mundo, inclusive os jogadores. O Alonso teve esse trote ontem. 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 Cara, na moral, na moral, é porque é o seguinte, é muito arriscado você chegar aqui e empurrar para o jogador. Porque aí chega quarta-feira, come a bola, ganha o jogo, e aí, vai parar o que agora? Mas só que se você tiver medo da exposição, larga a profissão e vai ficar em casa, tá certo? Coçando o velho enrugado. Porque é o seguinte, quem? É, é, coçando. Então, é o seguinte, não dá, não dá para assistir a qualquer time trotando. Ah, mas aí você está dizendo que está trotando, que é o trote ladrão? Cara, os caras não, os caras não dão combate. O Júnior Alonso está saindo de campo com o cabelo gelzinho. Não dá um carrinho, não faz porra nenhuma, além do básico, cara. Vai cortar um cruzamento, aqui, mãozinha para trás, que é básico a partir de lá, e faz assim. Cara, não é possível, não é possível. Olha o Cruzeiro jogar, meu irmão. Não estou dizendo 100% dos jogos, não. Tem jogo que time cai de rendimento. Olha esse time jogar. Ah, mas os caras compram a ideia do treinador. Mas não compravam a do Tuca? Não compraram a do Cuca ontem? Não dá para ser assim, meu irmão. A gente empurra a responsabilidade para todo mundo, Thiago. Para todo mundo. E jogador sai de boa na história. Ô, Everton, até discordando de você já e do Elton, no início da semana. Começando a semana com a escola. Porque eu acho que... Jogador não tem que ter responsabilidade. O jogador é o reflexo do comando que ele tem. Ou da falta do comando que ele tem. E o Atlético não tinha um bom comando. E aí, hoje, o Atlético é reflexo da falta do comando que ele teve. E a decisão não é dos jogadores. A decisão não é do elenco. Não é o elenco que chega lá e fala. Ah, eu quero contratar aqui o Tuca. Eu quero que o Tuca seja o nosso treinador. Não é assim. A diretoria errou ao escolher o Tuca como treinador. Os jogadores, óbvio, estão aquém do que podem render. Mas eles estão aquém do que podem render. E para mim, por reflexo do que é a falta do comando na atividade. Na segunda-feira passada, quando perdeu para o Corinthians, a gente falou aqui, unânime, que a atitude do time já tinha sido diferente. Ontem, o time, em 30 minutos, tomou 3 gols. Como foi, então, essa preparação, sendo que o Tuca era o cara que trabalhou com eles o ano passado todo. Me fala sobre essa lacuna que está existindo aí. O Atlético no jogo de ontem, para mim, e aí analisando justamente o jogo de ontem, ele começa de uma forma parecida com a que ele começou contra o Corinthians. Só que ele não conseguiu. Por quê? Porque defensivamente o Atlético está desmantelado. Mas é isso que eu estou dizendo, Tiago. É outro time. Não, Tiago. Tiago, eu estou falando de organismo. Eu vi postura nos 10 minutos iniciais parecida com a postura do Corinthians. Mas depois disso, eu vi uma postura completamente diferente, porque o time psicologicamente, animicamente, estava desmantelado. Então você está concordando comigo? Eu não estou falando de organização. Eu estou falando de competitividade. Competição, vontade, entrega. É óbvio que um time organizado pode vender mais. Eu não acho que seja falta de entrega. Eu não acho que seja falta de entrega. Para eu chegar aqui e dizer isso, eu fui atrás. Eu conversei com uma pessoa que me disse, sim, o time tem sido pouco competitivo. Porque talento os caras têm, Tiago. Cara, os jogadores, por exemplo, você pega... Aí vamos para a época do Turco e vamos para ontem. Não dá para imputar o Tuca, obviamente, a derrota de ontem, né? Mas olha no Maracanã, no Fluminense. O Ganso desfilou em campo. Aí o Flamengo desfilou em campo. Estou fazendo alguns recortes. Ontem, o Edenilson desfilou em campo. O Maurício foi vaiado na escalação. O Vanderson tinha 4, 5 jogos e a torcida estava de pau. O Maurício, no marcado, eu acho que há 21 jogos. 23 jogos. 23. Torcedor vaiando na escalação e tal. Os caras desfilaram ontem no primeiro tempo. E no segundo tempo, só não fizeram mais. Sabe por quê? Tiraram o pé. Porque quinta-feira tem viagem. Amanhã, terça, eu acho. Quinta-feira tem Sul-Americana. Eu estou falando de time pouco competitivo. Competitivo. Eu acho o Atlético um time pouco... Tem sido um time pouco competitivo. Aí você vai dizer assim, é porque está desorganizado. É outro ponto. A falta de competitividade do Atlético hoje, para mim, ela é reflexo do que foi a escolha nos últimos sete meses. Para mim é isso. Para mim é claro isso. Mas sete meses não acreditou que um trabalho... Foram sete meses. Foram sete meses. Na cabeça deles, o preguiçoso. Foram sete meses. Foram sete meses com falta de comando. E talvez seja bem próximo do que diz o Elton. O elenco se acomodou com o treinador. Que veio ao Atlético. Não é bom treinador. Não é bom treinador. Não deu nada ao time de competitividade. E o Atlético ontem, ele simplesmente foi a cereja do bolo de que foi o trabalho do Turco nesses últimos sete meses. Isso aí é resquício do que era o ex-treinador do Atlético. Isso não é culpa do Kuka. Não tem como você colocar o Kuka como culpado. Peraí, pessoal, vamos ouvir o Kuka na coletiva de ontem falando sobre as responsabilidades. Veja aí. E eu falei para eles ali dentro, na oração, se essa derrota acontecesse antes com o Turco, não seria justo para ele, hoje, tomar um 3x0. Então, aconteceu comigo? Para ver, então. Não é o treinador, o responsável direto. E nem só os jogadores. É um total. E aí tem que todo mundo arregaçar a manga, pedacinho cada um, e ir para o pau. É assim que eu entendo. Daqui a pouco o Valu vai falar. Me dá o PixBet aqui, por gentileza. A bola rola no meio de semana, é Copa do Brasil. Todo dia tem aposta para você fazer. É só acessar pixbet.com, fazer o cadastro. Faz o cadastro e palpita lá, porque, hum, que delícia, hein? Aquela do América ontem, eu fui gostoso e broquei gostoso. Pixbet.com. Entra lá, faz o cadastro, começa a palpitar e seja feliz, meu querido. Isso é PixBet, o Pix mais rápido. Do Brasil, Ziu, Ziu. Ô, Valu. É chamado de BA, não sei se você vai... Ô, BA, me parece mesmo. BA, me parece mesmo com BA. Ô, Valuzeira, o que acontece é o seguinte. É óbvio, cara, que cada um a sua maneira faz a análise e aí não tem ninguém querendo ter razão. Embora alguns queiram ter razão, como se tudo fosse explicado através de números e estatísticas, eu acho que tem muito mais do que isso envolvido. Comportamento de jogador, nível de concentração e a questão de ser um time competitivo me incomoda muito, porque você vê times com pouca qualidade, mas que são muito competitivos. E esses times são bravos dentro de campo. Eu tenho achado o Atlético, dentro do que o Alê falou, um time pouco competitivo. Naquela de que na qualidade a gente ganha sempre, na qualidade numa bola ou noutra, numa jogada individual ou noutra, a gente vai conseguir ganhar o jogo. E a gente tá vendo que futebol, principalmente como tem acontecido com o Atlético, é muito mais do que simplesmente você ficar hoje 10 pontos atrás do líder. Todos, todos que investiram menos, com exceção do Flamengo e do Palmeiras, passando o trator. E você ali, na sexta, não, o Atlético hoje é o sétimo, sétimo, tá de boa, tá de boa. Pra mim não tá, velho. É dinheiro demais investido, é muita qualidade no elenco, pra entregar trotinho, pra entregar meio compasso aberto pra cortar cruzamento, pra assistir o adversário deitar no primeiro tempo, como foi ontem, Valor. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos os amigos telespectadores em casa. Pra mim o Atlético ontem perdeu, na intensidade, fazendo o recorte do jogo de ontem, na intensidade, na organização, basta pegar os três gols, né? Sempre o Inter com muito espaço, seja o Maurício pra dar o chute, o segundo gol, a bola atravessa quase da linha de fundo e vai chegar à marca do pênalti. Então, muito espaço, uma desorganização tremenda. E digo mais, eu disse que antes da vinda do Cuca, independente do técnico que viesse, mesmo sendo o Cuca, não era um mágico. Muita gente acha que na primeira semana de cheia de trabalho, o técnico vai resolver todos os problemas. E indo além, talvez, a mostragem do jogo de ontem, o Cuca não consiga fazer aquilo que ele pensava. Talvez ele vai ter que fazer, vai ter que fazer uma coisa diferente daquilo que ele gostaria. Devido à desorganização e pra tentar tornar o Atlético competitivo, especialmente nas partidas contra o Palmeiras. O futebol mudou muito, né? Nós somos da categoria sub-óbito, a gente se acostumou a ver um futebol mais técnico. Hoje em dia, e eu não falo isso com alegria, quem corre mais tá mais próximo da vitória. Quem corre mais e tem qualidade, vai ser campeão. Então, se não tiver essa entrega, e essa entrega não é só no jogo. Essa entrega é no dia a dia, não tô falando nem só do treino. É do pós-treino. Pra você chegar na hora do jogo sobrando. Não adianta você, na hora do jogo, achar que vai sobrar se a tua semana de trabalho ela não foi intensa, ela não foi boa. Então, hoje, o futebol é muito mais físico e tático do que propriamente técnico. Se você não conseguir aliar essas três valências, vai ser muito difícil você conquistar. É, quando o Cuca saiu no ano passado, e aí falando, ele mesmo perguntado, ele disse. É, eu saí porque eu acho que eu não conseguiria tirar mais desse grupo. Aí o grupo recebeu pelo menos cinco, seis reforços do ano passado pra cá. Aí o Cuca aceitou o desafio, ele tratou como desafio de voltar. E aí ele chega e pega um time pouco. Ah, mas aí ser mais competitivo tem relação com estar mais organizado? Óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas eu sinceramente, sinceramente, a mim pelo menos, incomoda muito a falta de combatividade. Aí você vai ter alguém pra dizer que não é isso. Mas como vai ter alguém pra dizer que a culpa é do Cuca? Mas o Cuca vai identificar isso aí, Ursão. É, ele disse isso ontem. Ele vai identificar e ele tem moral. O Cuca é um cara que olha os caras de cima pra baixo, que é importante. Ele vai ter moral e fala assim, irmão, você vai sentar, você vai esperar um pouquinho, porque ele vai ver quem tá na febre do rato ou não. Que é importante nesse momento, é fundo. Quarta-feira é tudo ou nada. Quarta-feira é tudo ou nada. Ô, Elton, se cair pro Palmeiras, irmão, acabou o ano. Acabou o ano, é isso que eu tô falando. Acabou o ano. Então o Atlético ainda tá muito focado nisso. Quando você falou aí a respeito de quem tá com a febre do rato, você pega os dois zagueiros vivendo uma fase bem preocupante, os dois volantes, o Alan e o Jair, também bem abaixo da média. Só cercando, velho. Só cercando e ontem o recado foi pro Alan. Volante não corre pra trás. O Cuca falou isso na coletiva. No momento daquele ali, na divisão ali do meio campo ali, quando tem um rebote que o Maurício pega a bola, o Alan vai correndo pra trás. Não vai pegar, não vai pegar. Ele abre uma clareira pro Maurício. Ou bater pro gol, ou ter aberto os dois caras que tão na ponta e o cara enfiando aqui no lado direito. Então sim, e também outro que a gente tem que lembrar dessa febre do rato é o Hulk. Espantoso o tanto que o Hulk tá se deixando levar entre dois zagueiros e ficando e aceitando aquela marcação e toda hora reclamando, reclamando, reclamando. Não vai ser dessa forma. Tem que criar uma nova forma pro Hulk jogar e sair dessa marcação. Que tire ele do centralizado, coloque ele aberto de um lado, aberto do outro. Se vira, o Cuca tem 24 horas ou 48 horas pra resolver essa situação. E outra coisa, e outra coisa, eu espero que a saída do Rabelo do time tenha sido só para poupar pra que ele esteja em campo quarta. É o que eu penso. Hoje ele é o melhor zagueiro do Atlético. É o melhor zagueiro do Atlético atualmente. Hoje ele é o melhor zagueiro do Atlético. Então se você saca ele do time, você paga por isso. Você paga por isso. E quando eu citei aqui o Everson, é porque pra mim, nem ele, nem o Hulk, que são unanimidades esse time aí, assim como o Arana, nem ele, nem o Hulk, eles devem ficar fora das críticas. Porque goleiro tá lá atrás pra pegar a bola que é difícil. Não é só a bola que vem em cima. E o Hulk, o Atlético precisa de muito mais do que um jogador que fica metido entre os zagueiros ali e o tempo inteiro perdendo a bola, fazendo falta e reclamando que não fez. O Hulk não jogou nada, de novo. Passa por organização? Claro que passa. A queda de rendimento de todos esses jogadores citados aqui passa muito pela questão da desorganização. E vocês se lembram bem que eu venho falando dessa questão de organização aqui há muito tempo. O time é desorganizado. Aí um dia eu não sei, cara, se foi o Paulo Roberto, se foi o Rafael Miranda, que veio ao programa e falou, não, Everton, não é desorganizado. É desorganizado. É desorganizado. Tá aí. O time é desorganizado, corre. Aí quando eu falo correr menos, é exatamente a questão da competitividade. Ele é pouco competitivo, ele é desorganizado e o Cuca vai ter um trampo desgraçado. E outra coisa, hein? Pra passar pelo Palmeiras terá que fazer o melhor, os melhores jogos de 21 e 22 pra passar pelo Palmeiras. Porque tem desfalques consideráveis. Pra você que tá chegando agora, além do Allan, que tá fora do jogo, e além do Arana, o Atlético não deve contar também com o Zaratio. Olha o tamanho do problema, hein? E é, Everton, parando pra ver e pensar, essa escolha do Atlético, da diretoria, manutenção do Turco por sete meses, pra mim, custou o Campeonato Brasileiro Atlético. O Atlético hoje tá a dez pontos do Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro. A chance de brigar por título, ela é muito pequena, muito remota. O Atlético poderia, nesse momento, estar lá em cima, brigando com o Palmeiras por um bicampeonato brasileiro. Mas a escolha errada e a teimosia da diretoria, na manutenção de um treinador que não dava certo, faz com que o Atlético perca todas as possibilidades de disputar esse título. Então, o Atlético não tá mais hoje na briga pelo título, graças à escolha errada da diretoria e a manutenção do Turco. Então, nós vamos tratar mais desse assunto, um assunto bom pra discussão, mas deixa eu falar antes do Aquab...